Pessoal, vou tá ensinando aí pra vocês como que vocês vão aí usar a Elytra, é isso mesmo. Mas antes aqui, ó, recomendo vocês pegar a Elytra, ó, e usar o encantamento Durabilidade pra ela durar mais. E também o encantamento Remendo pra vocês poderem consertar ela com XP. Depois disso, e também, pessoal, vocês vão aí no modo sobrevivência, né, lógico. Aqui, pessoal, o foguete que eu recomendo vocês usarem é o foguete de duração de voo 1, que é pólvora e papel do lado, pessoal. Desse jeito, você vai equipar a Elytra e com o foguete na mão. Agora vocês vão fazer o seguinte, essa setinha que tem no meio da tela, ó, vocês não podem ficar mirando pra baixo. Se você mirar aqui no chão, ó, lá, solta o foguete, vocês têm que estar mirando ela o máximo pra cima, entendeu? Vocês vão apertar o W pra andar pra frente e vão apertar duas vezes o espaço e vai soltar foguete, ó, uma, duas e solta o foguete. E depois, na hora que você estiver voando, não precisa soltar aquele tanto de foguete, não. Você voa, aí você solta um foguete, ele vai pra cima, solta um, vai pra baixo, desse jeito. De novo, ó, aperta pra ir pra frente, aperta duas vezes o espaço muito rápido e solta o foguete, ó, uma, duas e solta o foguete. Tá vendo? Se eu tô andando, eu aperto uma, duas, ele já dá meio que uma voadinha, ó, uma, duas, tá vendo? Você vai apertar uma, duas e vai soltar o foguete, desse modo aqui, pessoal. Bem fácil e simples aí. Tchau, tchau. Tchau.